Oi meninas! No vídeo de hoje temos um provador na Riachuelo, que é pra assim voltar à programação normal, fazendo o que a gente gosta. Então hoje, provador e eu espero que vocês gostem, porque eu amei! Mais uma vez, a Riachuelo não me decepcionou. Encontrei algumas coisinhas bem interessantes por lá, inclusive uma delas eu estou aqui vestida. Essa blusa tava lá, eu não resisti. E olha que charme que ela fica! Eu gosto muito dessa gola mais alta. Apesar de ser uma blusa de malha canelada, ela deixa a gente com um ar mais elegante, eu acho. Acho que essa blusa de gola alta tem tudo a ver comigo e eu gosto demais. A gente tava com um precinho irresistível e vocês verão lá no provador também. Inclusive, encontrei uma de vocês lá na Riachuelo. Assim que eu cheguei, já encontrei. Dani! Um beijo, minha linda! Adorei encontrar você. Ela tava lá fazendo comprinhas, a gente bateu um papo ótimo. E no provador, já vou começar por essa blusa, que eu sou apaixonada por blusas de uma manga só, de um ombro só. Essa verde tem tudo a ver com esse meu cabelo, esse som do meu cabelo agora. Aproveitei que tava com jeans, um cinto de oncinha, que vocês me perguntaram também. No último vídeo, eu estava com esse cinto. Inclusive, eu tava exatamente com a mesma roupa, porque aqui, a história da mudança, não tinha muita roupa disponível. Então, eu gravei um dia com aquela roupa e no outro dia, já fui de novo pro shopping com a mesma. Eu tava com a calça jeans, o cinto de oncinha e pus essa blusa que eu achei lindíssima. Gosto muito dessas blusas que tem esse tricô bem acabado, sabe? O tricô é daquele tricôzinho mais encorpado, lindo. E veja como ela tava folgada. Adorei essa blusa. O preço dela, eu acho que tava R$139,00. Eu tenho uma blusa idêntica a essa, a minha é da Zara. Esse tricô aqui não deixa nada a desejar com a tricô da minha blusa da Zara. E eu uso, olha, faz tempão que eu tenho essa blusa e eu adoro. E lembrando que todas essas roupas que eu provei na Riachuelo estarão disponíveis na minha lojinha. Vou deixar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, o link da minha lojinha. E lá tem todas as roupas que eu já provei na Riachuelo. E ainda tem 10% de desconto. Não deixa de ir lá. Continuei com a blusa verde e pus com esta calça de moletom. Porque eu gostei muito dessa brincadeira do descontrair da calça. Com essa blusa de um ombro só, que não é exatamente uma peça esportiva. Então eu gosto muito dessa mistura. E ainda estava com o meu escarpão parceiro de provador. E eu acho que ficou bem legal também. A calça tem uma... Ela não tem aquele... Não é uma calça jogger com aquela barra. Ela é uma calça mais afunilada. Tem uma preguinha super confortável. Um cinza lindíssimo, que é tendência. Se eu coloco aí... Aí eu estou de escarpão. Mas se eu coloco um tênis, também vai ficar lindíssimo. Mega confortável. O preço dela é R$159, não está ruim o preço. O moletom dela é uma delícia. É um... Nem sei como é que eu... Não sei o nome desse tecido. Mas não é um tecido de moletom. É algo muito gostoso. Muito, muito de um toque maravilhoso. Bem acabadíssima. Tem esse elástico mais largo, né? Típico de calças de moletom. E no cordãozinho delas tem um metal. Eu não quis tirar para não estragar. Mas é um metalzinho aí embaixo. Ou seja, é uma coisa mais elegante. É um moletom, mas um moletom com um toquezinho de elegância. Continuei com a calça. E vesti esta blusinha aqui. Só que no tamanho P e preta. Achei que ficou um charme. É o tipo da roupa que eu gosto de vestir. Porque você fica bem vestida, confortável, elegante. Dependendo do sapato que você está. O look é elevado. Se você estiver com tênis, fica super confortável. Se fosse um escarpão preto, também ia ficar bem legal. Se fosse uma sapatilha, ia ficar linda também. Se fosse um tênis, também ia ficar perfeito. Aqui em cima, eu ainda posso jogar um blazer. Um blazer preto ia ficar bem lindo. Para as cidades mais frias, né? Agora eu não moro mais em São Paulo. Aqui não faz esse frio todo. Mas um blazer preto aqui em cima ia ficar lindo. Eu acho que dá para jogar com um monte de coisa. É o tipo da peça que você pode brincar. Dá para usar com um monte de coisa. Olha só. O tamanho dessa que eu estou usando é a P. Ela fica um pouquinho mais ajustada. Eu fiquei na dúvida se trazer a P ou a M. Essa que eu estou visitando agora é a M. A que eu estou usando, a que vocês estão vendo preta, é a P. Adorei. Essa blusa está com preço ótimo. Este vestido eu peguei porque eu gosto de jeans. E achei que ele ia ficar interessante no corpo. E de fato ficou. Ele tem um tamanho meio longuete. Poderia ser midi se eu tivesse mais altura. Mas como eu sou mais baixinha, ele fica um pouquinho abaixo. Quase no ossinho do meu tornozelo. Mas eu achei linda. A cintura dele é um pouquinho mais acima, sabe? Ele não marca exatamente na cintura. Ele marca um pouquinho abaixo do peito. Acho que é a cintura império. Que fica um pouquinho mais em cima. Acho que é esse o nome. É um vestido jeans. Que fica legal com escarpão assim como eu estou usando. Que fica legal com tênis. Fica lindo também com a rasteirinha mais delicada. Com a sapatilha. Enfim, é um vestido super versátil. Que dependendo dos acessórios que você coloque. Você vai direcionar. Qual é a mensagem que você quer passar. Achei lindinho. Tem esse zíper aqui na frente. Mas eu gostei assim mesmo. E para deixar, para dar uma graça maior. Eu coloquei essa jaquetinha. Que tem um ar meio de trench coat mais curto. Que achei linda. Eu acho essa cor super elegante. É um manteiga. Ele tem esse ajuste na cintura. Que eu achei também bem interessante. Porque não fica aquela coisa muito retona. Muito quadradona. O aviamento está de primeiríssima. Esses botões de tartaruga. Lindíssimos. Essa gola perfeita. É como se fosse um trench coat. Só que mais curto. E muito bem acabado. Muito bem acabado mesmo. Esse aí eu posso usar. Com esse vestido. Posso usar com a calça jeans. É o tipo da jaquetinha. Que você joga em qualquer look que você tiver. E ela vai dar uma levantada. Vai dar uma sofisticada no look que você tiver. Mesmo que você esteja de tênis. Essa jaqueta vai deixar o seu look com um ar mais elegante. Se eu tivesse com essa jaqueta. Aqui nessa roupa que eu estou usando agora. Não pensei em usar essa blusa por dentro. Ela é uma mistura de poliéster com viscose. O preço dela em comparação às outras roupas. Não está cara. Custa R$299 eu acho essa jaqueta. E uma peça super coringa. Se você tiver no seu armário. Você vai usar muito. Agora essa blusa que eu trouxe. É esta azul. Eu combinei com essa saia de poliuretano. E achei que ficou um look bem elegante. Eu estou aí. Eu estou achando. Estou me vendo agora. Me senti lá também. Eu estou me achando completamente sem cintura. Aqui eu acho que um cinto ia ficar legal. Ia dar uma marcada na cintura. E não ia parecer tanto que eu estou quadrada sem cintura. Tem aquela questão de ser poliuretano. Eu não gosto de investir em roupas nesse material. Mas eu achei essa saia muito interessante. Ela é cheia de recortes. Sabe? Um pouquinho mais justa. Aqui no quadril. E esses recortes deixam a saia um pouco mais ampla. Aqui do meio da coxa para baixo. Achei bem linda. O bumbum fica perfeito. Não gosto muito desse elástico na cintura. Mas acho que aí um cinto ia ficar bem legal. É uma cor muito fácil de usar. Por ser um tom neutro. E veja. Com essa blusinha aqui. Acho que ficou uma graça. Estou com o sapato verde também. Acho que o sapato verde deixou bem interessante. Porque não é muito previsível. E eu gosto muito da combinação de azul com verde. Esta calça agora eu tenho certeza que vai dividir opiniões. É uma calça de tendência. É uma calça metalizada prata. Certamente eu não compraria. Mas eu levei para o provador. Só para eu ver. Só para eu ver como era que eu ia me sentir vestida nesta calça metalizada. E eu amei. Achei lindíssima. Combinei com esta blusinha preta. Está vendo? Que blusa mais versátil essa. Eu já vesti com a calça de moletom. Vesti agora com essa calça. Olha como ela veste bem no bumbum. É uma calça para quem tem um estilo mais ousado. E não se importa de gastar R$240. Sabendo que você vai usar agora só. E talvez nunca mais. Mas eu achei bem interessante. Se eu fosse. Eu já tinha esses arrobos quando eu era mais jovenzinha. Sabe? E também minha mãe me incentivava muito. Ah, veste. É moda. Você gosta. Mas hoje em dia eu já não faço essas loucuras. Mas essa calça eu achei que vestiu muito bem. Ela é muito bem acabada. Gostei com essa blusa. Iria ficar bem legal com a camiseta mais divertida. Ia ficar legal com o tênis. É o tipo da... Eu tenho uma saia de paetê. É mais ou menos a mesma vibe. A saia de paetê eu visto com camiseta e tênis. Com moletom. Eu acho que dá a descontraída que essa calça que é bem tendência precisa. Sabe? Eu acho interessante. Olha só de novo a blusinha. Agora com uma saia de renda. Tem algumas coisas de renda nessa coleção agora da Riachuelo. E tem essa saia. Tem uma blusa. E tem um vestido de renda que eu também trouxe aqui. Que para quem gosta de renda eu acho que foi bem interessante. Eu provei há um tempo atrás. Acho que próximo ao Réveillon, final do ano passado. Eu provei uma calça e uma camisa de renda lindíssima. Que eu tenho certeza que se eu tivesse comprado eu ia usar muito. Só que era branca. E essa aqui é mais ou menos a mesma coisa. Só que ela é preta. Essa renda é uma renda de algodão. Acho... Parece muito uma renda francesa. Claro que isso aqui não é renda francesa, né minha gente? Mas é uma renda de algodão. Bem acabada. Bonita. A saia tem um acabamento da própria... A renda bem bonito. A blusa também é bem interessante. Bem elegante. Vesti as duas juntas. Achei que eu fiquei bem sisuda. Não gosto muito. Acho que essa é uma roupa assim... Além de ser muito fechada, escura. De renda. Mas eu achei bem legal. Eu tenho inclusive uma saia muito parecida com essa. A minha saia é bem antiga. Tem uma blusa também de renda. Não é assim de botão. Mas é bem parecida. Isso aqui é uma roupa bem semelhante. É uma roupa que eu tenho aqui que eu adoro. Mas quando eu visto, eu visto com tênis, com uma blusa mais colorida. Para não ficar assim com essa cara sisuda demais, sabe? Muito bem acabada. Os aviamentos estão ótimos. Eu sou bem chegada nessa história de aviamento. Preste muita atenção a isso. Gostei também bastante dessa roupa. Mas olha só como eu fico séria. E eu não gosto de passar essa imagem muito séria. Porque eu não sou. Eu sou uma pessoa muito mais descontraída. Então, não é exatamente a mensagem que eu quero passar. Essa saia... Eu tenho uma saia, inclusive, da Zara. Vou deixar aqui passando para vocês. Eu vesti outro dia aqui. E eu achei essa saia idêntica. Que é completamente substituível pela minha. Perfeita. E eu posso lhe dizer... Eu tenho uma minha saia da Zara aqui. Tá certo que a saia é de um tecido mais encorpado. Mas a modelagem entre esta saia aqui da Riachuelo. E a modelagem que eu tenho da Zara. Essa da Riachuelo dá de um milhão. Acho que vestiu linda. Ela tem uma cintura bem mais alta. Uma coisa assim mais alta. Tem umas preguinhas, umas pinças para ajustar na cintura. Infelizmente é preto e não dá para ver os detalhes da saia. Mas o conforto, a modelagem, a fenda na frente. O tecido é bem mais maleável. Tem movimento, sabe? Eu achei que essa roupa aí com essa blusa ficou lindíssima. É outra que eu vestiria. Essa roupa aqui eu vestiria tranquilo com coturno. Uma meia preta mais fina e um coturno. Fica bem lindo. Com um casacão por cima. Acho que fica bem legal para um clima mais frio. Lembrando que todas as peças estão aqui na descrição do vídeo. E no primeiro comentário fixado. Tem o link da minha lojinha. Essas roupas todas estarão por lá. E ainda temos 10% de desconto. Este casaco. Ele é super quente. Muito, muito quente. Eu não sei exatamente. Eles têm um nome para esse material. Lá na Renner tem muito também dele. Ai gente, não me lembro. Eu deixo aqui na tela. Mas tem um nome específico para esse tecido desse casaco. Lindo, elegante. Essa lapela dele, perfeita. Olha fechado como ele fica lindo. É um azul marinho. Acho que o azul marinho transmite muita elegância. E azul marinho com dourado, então, é o auge para mim. Usei com essa regatinha bem mequetrefe que estava lá. Só para mostrar mesmo. A sorte que eu levei regata dessa vez. Não sei se vocês perceberam. Eu não esqueci da regata dessa vez de provador. Porque normalmente eu não levo. Mas amei. Bem acabadíssima. A costura perfeita. Acho que dá para vocês verem. Dá para vocês perceberem agora. Como a costura é muito bem feita. O aviamento. Lindíssimo. Esse botão não é um botão de metal. É um botão daquele que... Das roupas mais clássicas. De que tem um brasão e tal. É uma imitação desse botão aí. É de plástico. Mas é um botão bem... Não parece ser plástico de jeito nenhum. Achei lindo. É outro casaco que você tem para o resto da sua vida. Comprou isso aí. Dá para usar com um monte de coisa. Dá para usar com jeans. Eu provei com essa calça jeans aí. Que me arrependi. Porque eu levei um número menor. Essa calça é 36. E ficou completamente sem elegância. Mas um jeans bem cortado. Com esse casaco aí. E uma blusa mais elegante por dentro. Você fica pronta. Perfeita. Não precisa nem estar com muita coisa. Esse casaco por si só. Já é bastante elegante. Você já fica muito bem vestida. O tamanho que eu vesti foi o 40. O acabamento dele por dentro é ótimo. Esse casaco inteirinho. É 100% poliéster. O seu forro e o tecido de fora também. Mas é um casaco. Casacos de frio são assim, né? Eu adorei. Esses bolsinhos aqui da lateral deles são lindos. A manga dele tem uma dobra falsa também linda. É um casaco clássico. Que você veste a qualquer momento. Em qualquer época. Independente de tendência ou não. Esse aí é o vestido de renda que eu falei para vocês. Agora tem uma coisa. A Riachoeira põe o alarme. Justamente no lugar onde você vai fechar o zíper. Aí não pude subir o zíper direito. Mas achei também esse vestido lindíssimo. Ele é todo igualzinho àquela renda daquela outra roupa que eu provei. Uma renda de algodão. Parece uma renda mais fina. O forro dele também parece uma cedinha também. É de viscose. Mas é um tecido mais fino. Não gosto muito por ser preto. Eu acho que fecha muito. Mas porque eu já tenho 57 anos e procuro não usar roupas que me deixem assim mais com aspecto mais pesado. Mas eu vestiria. Olha a minha ousadia. Mas eu vestiria esse vestido com tênis tranquilo. Justamente para tirar, para quebrar essa história desse ar mais sério. Mas, sério. Gostei demais. Veja como o acabamento dele é perfeito. Essa renda é linda. Olha só um botãozinho forrado. Olha a qualidade dessa renda, minha gente. Tá perfeito. É isto. Chegamos ao fim de mais um provador. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Adoro fazer esses vídeos. Adoro trazer essas novidades para a gente. Eu procuro sempre trazer para os provadores algo que eu vista de verdade. Claro que uma coisa ou outra foge, como é aquela calça metalizada. Porque eu gosto muito de comprar roupas mais atemporais. E é isso que eu trago aqui para vocês. Para a gente investir o nosso dinheirinho em roupas que a gente vai usar durante muito tempo. Eu amei fazer esse provador mais uma vez. Espero ter inspirado vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar o teu like. Se inscreve aqui no canal que eu vou amar ter você aqui comigo. Um beijo bem grande. E eu te espero já já no próximo vídeo.